Arapa Suíde, não para Facebook, não para Facebook, não para YouTube, não para... Não para... Olha, olha... Olha... Olha, olha... Eu vou mostrar sobre uma publicidade... Que sempre chegam a um duvete, muito quarenta. Olha, olha... Estou usando ocula. Não, do que, olha... Você sabe... E não vai deixar Eu te pido Agora Senza tu Como posso Estare Uma vida Senza te Se é minha Se é minha Mai niente Lo sa Se fará O dia Que isso é uma nave? Que isso é uma nave? Eu não vou saber Se escuta Aqui é uma nave Todo o que eu venho E 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 o que eu venho O que não há, sem você, como é que pode estar em uma cidade sem você? Você é minha, você é minha, você é minha.